Rô, gente, cadê? Eu não tô vendo nada. Ô, susto da pete! Não é que eu sou bonito, é que eu me bonito retardo! Desculpe, meus amigos, já tava me esquecendo, muito bem. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, meus povos, minhas povas. Eu sou tio Durico Majestade, sou prefeito daqui de Ilhabela e tô aqui com essa encubança de convidar vocês pra uma coisa muito especial. É a nova versão do espetáculo Tio Durico Majestade, a última live de um prefeito. Olha, minha gente, você sabe que eu não sei muito lidar com esse negócio de tecnologia, de live, de YouTube. Eu não sei lidar com esse negócio, mas, olha, nós estamos na temporada de epidemia e eu, como prefeito, tenho que ficar atualizado, porque volta e meia tem que participar aí das live com o povo pra poder estar decidindo as coisas. Então, eu tô aqui me preparando e onde tem um arcozinho, aí, meu filho, eu tô colado. Quer dizer, arco e gel, né? Vamos ter que, ok, o espetáculo vai ser toda sexta e todo sábado, só que os ingressos são limitados. Então, você precisa se achegar. Então, é assim, www.sintra.com.br Barra Teatro Popular de Léuço Garante seu ingresso, porque as vagas são limitadas. Então, eu vejo vocês lá, tá? Porque eu também vou, ô, gente. Você acha que eu vou perder? Que eu vou lá ver esses cambada. Pra nós.